E aí meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na Rodrigues dos Santos, tá bom? Encontrei aqui uma banquinha maravilhosa aqui pra vocês, mas antes de começar o vídeo de hoje não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum conteúdo aqui do Casal do Braço E siga a gente no Instagram que é Casal do Braço com 2S Agora sim, bora para o vídeo de hoje Encontrei aqui pra vocês meus amores, essa banquinha aqui ó, com tie-dye diferente Olha que peça maravilhosa, conjunto aqui ó, de extrema qualidade pra vocês Quanto tá esse? Apenas 35 reais esse conjunto gente, olha que conjunto mais lindo Olha os detalhes que tem aqui Tem esse outro tie-dye aqui com toca Super tendência aqui também pra vocês No estilo vestidinho, apenas 25 reais Esse do vestidinho aqui meus amores é tamanho único aqui pra vocês E esse aqui de conjuntinho é MG, olha que espetáculo aqui pra vocês Ó, tem várias cores aqui ó, a sensação do momento de verão pra vocês Tie-dye, olha esse conjuntinho agora de oncinha Maravilhoso, apenas 25 reais Tamanho MG aqui pra vocês Ó gente, bastante novidades aqui de verão pra vocês Então corre e venha adquirir Ela fica aqui na rua Rodrigues dos Santos Ela faz entrega no ônibus e correio Apenas 10 pecinhas aí para entrega e envio Então corre meus amores e adquire o seu Olha esse macaquinho No tamanho plus até o GG Que tecido é? No tecido malha crepe aqui pra vocês Meus amores Ó Tendência aqui de verão pra vocês Também tem aquele vermelhinho ali ó Super maravilhoso Então corre e venha adquirir as peças dela Que está imperdível DDD11 96, 7,6 96, 7,6 6 5,4,14 5,4,14 Falar com? Moda Crisma Moda Crisma aqui então Então é isso aí meus amores Corre aqui e venha conferir de pertinho, tá bom? Vou mostrar um ponto de localização aqui pra vocês Na Preta Pink Então é isso aí Bora pra próxima banquinha Meus amores Continuando aqui na Rodrigues dos Santos Encontrei pra vocês aqui ó Uma banquinha Tá um pouquinho escuro Dá pra ver um pouquinho bem Olha que conjuntinho maravilhoso Tendência aqui ó De verão pra vocês Olha que charminho Cheio de pedrarias Olha esse detalhe aqui de amarração Super estiloso Ó Apenas 20 reais aqui pra vocês Olha esse outro aqui com shortinhos Olha a bolsa Olha a bolsa De corino Com essa brusinha aqui Com pedraria também A brusinha tá saindo quanto? Tá bem Oi? Apenas 10 reais Apenas 10 reais a blusinha Ó Super baratinha Tem pedrinhas aqui pra vocês E o shortinho? E o shortinho também Apenas 10 reais meus amores É a tamanho único A brusinha com short? A brusinha com short É tamanho único também meus amores Corre aqui ó Que tem bastante novidades aqui Bastante cores Pra vocês Tá bom? Você faz entrega no ônibus e correio? A partir de quantas peças? Depende de vocês meus amores Então entra em contato com ele E negocia aqui Tá bom? Você passa o número do atos pra gente? 9 e meia DDD 11 96 95 300 83 83 Como que é seu nome? Renan Renan Falar com o Renan aqui meus amores Na rua Rodrigues dos Santos Então corre E venha conferir aqui ó De pertinho Então é isso aí Bora pra próxima banquinha Meus amores Encontrei pra vocês aqui Mais uma banquinha maravilhosa Olha que lindo Este vestidinho aqui Todo com brilho Olha o detalhe que tem aqui ó De amarração Super tendência Já foi um show de bola O ano passado E agora está voltando com tudo O tamanho é único E apenas 20 reais Tá bom meus amores? O vestidinho Agora tem esse maravilhoso Lindo conjuntinho Olha que lindo Gente Maravilhoso Estilo blogueirinha Aqui pra vocês Meus amores Agora é 2 horas da manhã Tem bastante gente Montando ainda A barraquinha deles Aqui tá Mas vamos gravar Aqui pra vocês Pecinhas de alta qualidade Quais que tá O conjuntinho Moça 20 O conjuntinho Está apenas 20 reais Olha que precinho aí Maravilhoso Que cabe no seu bolso Meus amores Ó Precinho aí Em conta Pra vocês Que é revendedora Logista E sacoleira Essa daqui É sua Também A blusinha Quais que tá saindo 10 reais Tamanho único Ó meus amores Essas blusinhas Aqui também No tecido canelado Manguinha princesa Transparente Apenas 10 reais Lembrando Tamanho único Olha Essa outra Pecinha aqui Que tem esse detalhe De gota Também tecido Canelado Aqui pra vocês Ó meus amores Tela aberta Aqui pra vocês Verem Bem de pertinho O que tem Ela ainda está Montando a banquinha dela Olha a verdinha ali Que linda Olha essa outra Pretinha aqui Ó De manguinha Princesa Apenas 10 reais Aqui pra vocês Ó Ela tem bastante Novidades aqui Bastante cores Tá Bastante brilho Aqui pra vocês Que gostam Você faz entrega No ônibus e correio? A partir de quantas peças? Ela envia No ônibus e correio A partir de 100, 200 reais Aí pra vocês Então corre E venha conferir De pertinho Meus amores Esse aqui é o Cartãozinho dela Entre em contato Com ela Luz Ele lhe confecções Ela fica aqui Na rua Rodrigues dos Santos Em frente ao 444 Então é isso aí Meus amores Bora pra próxima Banquinha aqui pra vocês Meus amores Meus amores Estou aqui Na rua Rodrigues dos Santos Em frente A Ladbook Número 435 Estou aqui Novamente Na banquinha Da Debra Porque chegou Novidades Aqui pra vocês Ó Gente Conjuntinho Tie-dye Aqui pra vocês Olha os detalhes De pertinho É tamanho único? PMG 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 E GG O GG Veste até o 46 Olha que tamanho Maravilhoso Aqui pra vocês Meus amores Ó Tendência E tie-dye Pra vocês Olha esse Conjuntinho De letra Aqui também Que está Super bombando Ó Detalhes aí De pertinho Pra vocês Também tem No PMG E GG Incrível Gente Ó O tie-dye Aqui a manguinha Princesa Maravilhoso Olha gente Esse de letrinha Meus amores Está 25 reais No atacado Então corre Porque a modas Deboras aqui Está arrasando Na coleção dela Coleção nova Aí pra vocês Ó Vou mostrar Novamente O cartãozinho Dela Vou indicar Ela sempre Aqui pra vocês Meus amores E ela também Está com as últimas Peças aqui Ó Da New York Olha esse conjunto Amarelo Maravilhoso Está saindo Por apenas 40 reais Aqui ó Pra acabar Com tudo de vez Ó Ela tem bastante Cores aqui ainda Ó Mas é só Essas que está Aqui na banquinha Então corre Venha liquidar Tudo aqui Tá bom Os conjuntos Da New York Meus amores O moletom ali Também vai ter Do tamanho PMG E GG Ela trabalha Com tamanho Maravilhoso Aqui pra vocês Tá bom Meus amores Olha esse branco Aqui ó Da New York Super tendência Corre Venha adquirir Porque ela está Liquidando tudo Aqui ó Ó gente Animal Print Aqui ó Na New York Olha os detalhes De pertinho Olha gente Que conjunto Maravilhoso Entrem em contato Com a Modas Debras Que vocês não vão Se arrepender Então é isso aí Bora pra próxima Banquinha Meus amores Continuando Aqui na Rodrigues Dos Santos Encontrei pra vocês Aqui ó Essas pecinhas Aqui ó De suede Tamanho único Tá bom Meus amores Ó A de suede Tá saindo Apenas 12 reais Olha essa Que coisinha Mais fofa Com detalhes De botões E amarração De alcinha Regulável Olha essa Amarelinha Manguinha Princesa Aqui pra vocês Lembrando Tamanho único E as de suede 12 reais Olha essa Pecinha aqui Meus amores Manguinha Princesa Tecido Canelado Apenas 10 reais Ó Maravilhosa Olha essa Rosinha Também Manguinha Princesa Aqui ó Apenas 10 reais Olha na Maniquim Fica fofa No corpo Maravilhosa Então corre Mulher E não Perca Tempo Ó Ela tem Bastante cores Aqui pra vocês Bastante Variedades Tá Olha essa Verdinha Aqui meus amores Maravilhosa No tecido Lese Ó Detalhes Aqui pra vocês Super recomendo Essas blusinhas De amarração Aqui também Porque cai super bem No corpo Ó Tem bastante novidades Aqui pra vocês Brusinha Tamanho único Meus amores Ela fica aqui Na Rodrigues dos Santos Esse aqui É o cartãozinho dela Confecções Na IEL Moda feminina Atacado E varejo Fabricação Própria Então É isso aí meus amores O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o sininho De notificações Pra não perder Nenhum conteúdo Aqui do canal Casal do Brás E siga a gente No Instagram Que é Casal do Brás Com dois S Um grande beijo No coração De cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau